Império Superson Pois a império já virou tradição E se você gostou de Givaldo e toca mais A galera é quem manda e a império faz Faz você dançar, faz você viajar Nos reggae que a império vai tocar O Givaldo é a sensação Que balança a região A galera curte cada emoção Os reggae são assim O melhor do que a Ui Onde Givaldo é o melhor para curtir Se você gostou de Givaldo e toca mais A galera é quem manda e a império faz Faz você dançar, faz você viajar No reggae que a império vai tocar Digivaldo, o melhor da região Se você gostou de Givaldo e toca mais Se você gostou de Givaldo e toca mais Se você gostou de Givaldo e toca mais A galera é quem manda e a império faz Faz você dançar, faz você viajar Nos reggae que a império vai tocar Se você gostou de Givaldo e toca mais Se você gostou de Givaldo e toca mais Se você gostou de Givaldo e toca mais Givaldo e toca mais Se você gostou de Givaldo e toca mais Givaldo e toca mais Givaldo e toca mais Poate, 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 poți schimba ceva Zilele toate-ti la fel Și nu-mi e ușor Cu fiecare dimineață-ndormitor Simt că mor de dor De tot ce nu mai am animat Dragoste a gente se chama de givaldo e toca mais O que aconteceu com nós Somos os sentimentos E em um frugoi E tu Esti caerul E ai rãnit Sufletul Dragoste a se estinge Iubire a vinge Mereu Fara tine Ca de mori Cã-mi are rãnit Sufletul Dragoste a se estinge Iubire a vinge Mereu Si cu tine Lumea mea Strugește Strugește Ca o stea Ca o stea Mersi 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 Te-ar spune Cã-mi dau Încã-mi zâmbești Exact ca la început Cã-mi nu mă cunoșteai Cã-mi-ai cerut Cã-mi-ai cerut un serfie Cã-mi Si sa bem Poate un ceai Cã-mi nu erai Nu erai În lumea mea N-aș fi crezut vreodatã O cât poate conta O poză de fundal Cã-mi iau personal N-aș fi fericitã Nici măcar oficial Cã-mi nu erai Ești ca aerul Mi-ai rãnit sufletul Dragostea nu te stinge Iubirea au vinge Mereu Fãrã tine cad în bol Dar iar, iar, iar vreau În zbor Dragostea nu te stinge Iubirea au vinge Mereu Fãrã tine cad în bol Cã-mi nu erai Strelucește Strelucește ca o vreo Fãrã tine cad în bol Mereu Fãrã tine cad în bol Mereu Filhos CDs Filhos CDs O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Essa solidão, outra tal no coração Tudo que nós quero é te encontrar Junto com a família, 3D do Pará Sou sua menina, a mulher em mim Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar A princesa quer que chegou pra ficar Ela é a garota que já vai retornar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar Google Downloads, Google Downloads Tocando pra você se apaixonar Tocando pra você se apaixonar Cause you are the reason I'm losing my sleep Please come back now There goes my mind Carlinhos e São João do Arraial Piauí I don't still breathe I'm hopeless now I climb every mountain Cause here's the ocean So super what I think I think's what I've broken Oh, cause I need you To see You are the reason Bota pra cima, DJ You are the reason My heart is bleeding I need you now If I could turn at the clock I make sure the light The beat of the dark Spend every hour Spend every day Keep the ocean I climb every mountain Sleam every ocean Won't still be with you It's what I've broken Carlinhos e São João do Arraial Iaui There goes my heart And you are the reason I'm losing my sleep Please come back now There goes my mind And you are the reason That I'm still breathe I'm hopeless now I climb every mountain Skimming through the ocean So super what I think I think's what I've broken Oh, cause I need you To see You are the reason Bota pra cima, DJ You are the reason You are the reason My heart keeps bleeding I need you now If I could turn at the clock I make sure the light The beat of the dark Spend every hour Spend every day Keep the ocean I climb every mountain Swim every ocean I'll still be with you It's what I've broken Carlinhos e São João do Arraial Filhos CDs Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Filhos CDs de Teresina Piauí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Filhos CDs Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Close your eyes, you can leave me in the fire Don't need to justify the way I feel tonight Because I know the flight is worth the fall Into the neon sky, I trace another eye I left it all behind, so let me go Just say goodbye, as I'm walking on the way Just close your eyes, if you leave me in the fire Leave me in the fire, leave me in the fire Leave me in the fire, leave me in the fire Let me go Leave me in the fire, leave me in the fire Leave me in the fire Leave me in the fire, leave me in the fire Leave me in the fire, leave me in the fire Leave me in the fire, leave me in the fire Leave me in the fire, leave me in the fire Legenda Adriana Zanotto